O que é o disco Querendo Chegar? É uma série de notícias desse mundo moderno e eu fiz uma canção que fala um pouco do momento em que eu conheci a Lu e de quando a Lu ficou grávida e a loucura do mundo. As canções todas tratam de temas ou situações que eu vivi ou situações que eu presenciei ou situações que às vezes não estavam diretamente ligadas a mim, mas que eu gostaria de narrar de alguma forma. Então até alguma história fantasiosa de amor, talvez uma história que eu gostaria de narrar, mas que eu não vivi, mas que eu... como se fosse uma novela mesmo, uma coisa assim, uma ficção. E aí E aí